Olá pessoal por aqui Gustavo Souza Katia Hilli mais um vídeo de conteúdo aqui para o canal e hoje a gente vai falar para você algo que você não sabia na fotografia newborn então fica com a gente até o final desse vídeo porque os últimos argumentos são os mais importantes para você vamos direto o que você não sabia eu acho que é um vídeo um pouquinho perigoso pode dar uma polêmica aqui vamos lá mas é isso que a gente quer o que você não sabia na fotografia newborn você não precisa saber todas as poses para fotografar o louco você não precisa saber todas as poses para fotografar newborn então vamos vamos falar um pouquinho sobre isso tá essa conversa muito massa é aonde vou fazer seguinte como tá com problema aqui é para os comentários estão desabilitados a gente vai fazer um post no Instagram e a gente eu vou colocar aqui embaixo um link com esse mesmo com essa mesma temática lá no Instagram e você comenta a sua opinião lá que vai ajudar muito a nossa troca de ideias a sua opinião vai ser super bem-vinda concordando ou não com a gente tá o que que é democracia é você aceitar o que o outro tem aceitar tudo bem assim porque nós somos pessoas diferentes e eu e a Katia a gente não acredita que você deve saber todas as poses de newborn para fazer um ensaio newborn por vários motivos e a gente vai elencar os motivos aqui não necessariamente nessa ordem aí de tipo prioridade ou o que seja né e coisa mais importante do que saber as poses da fotografia newborn tem certeza disso a gente vai elencar algumas para você ó vamos começar a primeira é talvez algumas pessoas até fiquem triste porque elas acham que é a fotografia newborn se resume aprender as poses e nossa simplificou a fotografia newborn aprender as poses aprendi todas as poses pronto fotografa qualquer tipo de bebê será que é assim mesmo meu eu vejo muita gente fotografa sabendo posicionar bem mas com a fotografia tipo muito abaixo do esperado tecnicamente então saiba fotografar antes de querer sair fazendo as poses não adianta né é metade a fotografia e metade é o bebê né e vou dizer até mais é saber lidar com o bebê vale vale mais do que 50% na fotografia de newborn só que o saber lidar com o bebê não é só saber colocar ele nas poses sabe porque é o número 2 que a gente vai falar porque nós falamos aqui que primeiro aprenda a fotografar primeira coisa tá mas assim é antes de saber fazer as poses mas beleza tem mais uma coisa muito mais importante que isso mais importante que é saber fazer as poses é fazer o bebê dormir fazer o bebê relaxar porque senão não vai ter pose nenhuma não vai ter pose nenhuma o bebê só lembrando aqui um pouquinho um bebê acordado tá ele é um bebê que pode ficar agitado por mais que ele esteja bem que não esteja nada incomodando ele né ele não tá com cólica não tá chorando mas ele tá acordado ele tá se mexendo tá naquela fase ativa dele do dia é difícil muito você vai conseguir fazer alguma pose então o bebê acordado não te deixa fazer muitas poses mas será que eu não posso fotografar um bebê acordado pode pode sim pode deve nossa a gente tem várias fotos até premiadas nossa de bebezinhos acordados e é isso aí que deixa sem precisar fazer a pose né fotográfico com bebê acordado chegou a parte mais importante do vídeo uma das coisas que você não sabia que é muito mais importante do que saber as poses é encantar os pais é dar uma linda experiência de nada adianta você fazer um trabalho lindo tecnicamente perfeito bebezinho né perfeito na luz perfeito ângulo maravilhoso mas os pais não tiverem uma boa experiência no dia da sessão fotográfica e saem daqui chateados frustrados porque você não conseguiu fazer o bebê relaxar ou então porque você não atendeu corretamente tá então a experiência que você dá na hora do ensaio conta muito mais e é o outro tópico é o atendimento o que que você faz para deixar os pais falam uau meu é isso que eu queria né é vai um vários vai uma aula que é assim só pra gente falar de atendimento só que pensa nisso tá é você consegue fidelizar muito mais é da maneira que você atende cuida do bebê do que propriamente dito saber todas as poses e o último que a gente precisa dizer a no último na outra coisa os pais eles não sabem de pose nenhuma eles não conhecem as poses eles não têm isso daí alguns até dão mais piadinha olha nesses dias atrás até uma cliente nossa comentou que assistiu é um vídeo nosso no youtube como fazer a pose do sapinho que ela tinha curiosidade é que era feito mas tipo nossa tipo foi um caso em 300 sapinho coala taco e sei o que lá meu é os pais não entendem sabe a gente o fotógrafo querendo fazer foto para mostrar para outro fotógrafo que ele sabe fazer as poses os pais não sabe os pais sabem das coisas básicas que é de ladinho de barriguinha para cima da pose da bundinha coisas assim né de bruce enrolado no rap meu isso aqui você faz ensaio inteiro não estou falando que você não precisa saber fazer as poses você pode e deve sim aprender depois mas não foca nisso e acho que uma e aqui o mais importante que eu falei né que que é o mais importante não adianta também você atender bem né fazer fotos bonitas e não conseguir vender só meu não adianta nada você saber fazer todas as poses se estressar com isso se você não está conseguindo vender suas fotografias é por exemplo vai aparecer um card aqui em cima falando sobre como é cuidado seu marketing é digital marketing nas redes sociais clica lá para você dar uma olhadinha e tantas outras dicas de venda que você pode encontrar aqui pelo canal então relaxa aprenda o básico foque na que no feijão com arroz que vocês vão ter clientes para sempre e olha quem quer fazer pose não é para os pais é fotógrafo foca na experiência dos pais foca no bebê foca no carinho foca na atenção essa daí minha opinião mas não estávamos perguntar assim e se eu não souber fazer nunca pose do sapinho eu vou ser fotógrafo de novo nossa a gente já atendeu uma aluna que fala assim gustavo não me sinto fotógrafo de novo porque eu não sei fazer a pose do sapinho relaxa relaxa olha só outra coisa não quer fazer a pose do sapinho não coloca no teu portfólio que daí os pais não vão pedir né outras pessoas vêm aí quero fazer um workshop avançado porque eu ainda não sei a pose do taco sei todas as poses mas a do taco eu não sei fazer precisa saber fazer a pose do taco a gente faz a pose do taco não a gente nem faz a pose do taco porque pra gente não é o mais importante eu particularmente não acho uma pose assim tão esteticamente bonita que eu percebo que o bebê está confortável é o meu gosto pessoal então por eu não gostar muito do resultado e porque ela rende uma foto só ela é uma pose super trabalhosa e que rende uma foto de um ângulo só meta aqui no estúdio as poses básicas são as que mais rendem fotos se eu colocar o bebezinho de barriguinha pra cima eu consigo fotografar ali de lado de contraluz de frente eu posso fazer um monte de com os pais interagindo com as a gente pode fazer um monte de coisa massa então é vamos vamos resumir aqui pro pessoal então se for pra aprender só três poses que poses você tem que aprender é a pose de bruxo porque eu acho que é bonitinho eu acho que eu mais gosto eu acho que as mães sentem que o ensaio é de newborn quando tem uma pose de bruxo a pose de barriguinha pra cima e uma pose de nudinho legal tá aparecendo cards aí pra você assistir depois tem esses vídeos aí no canal pra você aprender bem essas coisas foca na experiência do cliente não é à toa que é uma das maiores empresas desse planeta que é a Disney as pessoas voltam voltam porque querem mais e mais e querem porque eles tem uma experiência incrível lá faça e faça isso né eu vou tem aqui no aqui na descrição do vídeo é um vídeo sobre atendimento atendimento Disney né clica lá um site super confiável foi por lá que a gente comprou que você vai conseguir esse livro que daí isso daí vai te fazer abrir a sua mente ó não deixe de estudar fotografia não deixe de estudar poses ok mas não se apegue a isso tá tem muito mais da fotografia newborn pra você evoluir tá eu acho que é isso acho que é isso que você fique aí com esse bichinho com essa ideia aí e que você tenha acima de tudo paixão o Walt Disney sempre dizia que você de nada adianta você fazer as coisas você não tiver paixão se não vir do coração então é essa é a primeira coisa por isso que a gente sempre diz né que siga o seu coração que essa é a nossa frase aqui de pacto é porque realmente é assim que a gente acha que tem que ser ah então vamos lá então tá vamos finalizar então vamos lá desse jeito olha em casa vocês repetem siga o seu coração com a gente tá meu nome é Gustavo Souza e o seu meu é Kátia Ribeiro então fica com a gente e siga o seu coração tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.